O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cara, parece que ele ganhou mesmo uma M9 na Saulo Mini. Agora a questão é, será que ele depositou R$ 7,50 para fazer isso? Eu duvido. Mané, ele abriu três Saulo Mini e veio ela. Saulo, o primeiro drop foi a AK Headshot, onde tudo começou. Eu quero entender um negócio, porque além da M9 tem uma fucking AK Casey Harden aqui também. Tem uma Glock Gamma Doppler. Foi uma Invisible. Então, guys, ele colocou R$ 7,50, diz ele. Depósito do dia, R$ 7,50. Ele abriu duas Saulo Mini e na terceira veio a M9 Gamma Doppler. Ele trocou pela M9 Doppler. Um provébile R$ 9,99,987. Ele trocou pela M9 Doppler e voltou R$ 37. Ele ganhou R$ 7,50. Ele continuou, foi abrindo uns negocinhos. Ganhou aqui na Sahar uma caixa um pouco mais cara que ele abriu, né? Uma caixa de R$ 4. Antes ele estava nas caixas Mini. Aí ele foi no aprimoramento. Com 2% ganhou uma AK de R$ 70. Aí ele foi, logo depois que ganhou a AK, vendeu a AK, abriu uma Invisible. Ganhou a AK Casey Harden na Invisible. Aí ele abriu outra Invisible, não ganhou nada. Aí voltou aqui para umas caixas de Mini, Saulo Mini. Não ganhou mais nada. Aí ele foi para uma caixa Team Spirit de R$ 23. Ganhou uma Glock Gamma Doppler. Caralho, irmão, eu por um momento achei que você tinha ganhado essa Butterfly aqui no César Cigonete. Vê, se eu falar para você que eu estou de olho numa dessa para comprar... Ixi, Maria. Essa daqui é a Butterfly Phase 4, mano. Olha que linda essa Butterfly do homem. Saulo, ela veio do César Cigonete também. Essa daqui? Essa daqui é forte demais, velho. Olha essa Butterfly, que coisa linda. Phase 4, parece que é essa aqui. Aí ele sacou a AK Casey Harden. Não, essa AK Casey Harden aqui. E a M9 aqui. E a Glock. Dessas três que ele ganhou hoje. R$ 12.187. Ontem, no caso, dia 13, sábado, às 6h50 da tarde, 7h50. Mano, deixa eu dar uma olhada nessa faquinha. Primeiro eu vou traduzir o nome dela. É a frase que o chinês quer que você senta no seu coração. Quando a carruagem de uma freira cria um filho, o cavalo ferido morrerá primeiro. O ref, cavalo, né, mané? De não, tio, no seu coração aí, ô Thiagão. Olha o float disso aqui, mais frente. E M9 float conta muito por causa da serrinha aqui, ó. Se tiver com float 0.03, a serrinha já tá toda fodida. E a serrinha aparece na inspeção da faca. Legal, né, mano? Porque fica bem aqui, ó, no meio da tela. E a AK dele, que ele ganhou também aqui. Veio bonitona também, ó. Float bom pra uma veterana de guerra. 0.55. E a Glock Gamadoppler, que ele ganhou também ali de troco. Porra, tudo maravilhoso que você ganhou. Porque deu sorte nos drop no CS GONETE. E deu sorte no envio das skins fortíssimos. Veio com float 0.18 pra uma field tested float top. Caralho, com 7 dólar e 50 centavos. Ah, vamos botar um presentinho aqui pra ele. Cupom Calvo, 30% de bônus, 200 dólar de presente pra ele. Mas, irmão, a sal alumínio também não é tão boazinha assim, não. Vou mostrar aqui agora. Vou abrir um pouquinho de sal alumínio aqui pra ele. Às vezes ela é dura. Imagina, paga. Não, o outro M9 eu nem cogito pedir, tá ligado? Nossa, só a ponta do míssil aqui, vocês viram? Mano, parar na M9 é uma sensação tão gostosa. Mas ganhou na conta de um inscrito esses dias mesmo. Pior que agora vocês falaram a verdade. Eu podia ir atrás de uma Imperial Blade pra ele, hein? Pra combinar legal com essa M9. Eu acho que eu vou desistir da sal alumínio. É, eu acho que eu vou na Imperial Blade, mano. Vamos ver se ela vem. Será 2.69? Não, é, bem? Tá deita de primeira, hein? Toma, velho. 51. Paga! Vamos! Tá lá, velho. E aí, a luvinha pra ele. Aí sim, hein? Já ganhou uma luva mesmo? Agora vamos de sal alumínio. Na sal alumínio não teria pego, tá? Na sal alumínio pra pegar alguma coisa é 9966. E aqui veio 9964. Nossa, se nós ia ficar, é muito puto. Saulo, agora tenta uma Cobalt pra combinar com a Butterfly. Ele já tem uma luva azul muito foda, mas a Cobalt é um negócio, né? A parte. Saulo, semana passada eu abri 5 sal alumínio. Veio 994 e 995. Depois eu consegui um provébile 99999 no aprimoramento pra uma AK de 25 dólar. Aí é duro. Chegou a luva. Luvinha veio veterana. Vale 1.364 reais. Vamos ganhar uma luvinha pra ele. Aqui, a Handwraps aqui. Tá difícil vir agora porque o saldo não tá lá aquelas coisas a mais, né? Mas vamos tentar. Tem mais 4 tiros. 4 tiros. 3 tiros agora. Ai meu Deus do céu. Ah, 2 tirinhos. 1 tirinho. 3 tirinho. Será? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não veio, não veio, não veio. Ah, mas ele tá feliz pra caralho. Com certeza. Com esse presentão que nós botou pra ele na conta. Float 0.47 numa veterana de guerra. Praticamente bem desgastada. Muito bom. Bom, Thiagão, parabéns, irmão. Inacreditável esse profit que tu fez hoje. Parabéns, irmão. Sigo.net, cupom calvo. Chama no profito. E aí 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 E aí